Música Mas tudo que acontece na vida tem um momento desfilei do amor Viver em uma área é um ofício só que precisa cuidado Pra perceber que toda a sua vida é o maior que tem o tempo O amor pode estar por seu lado O amor pode estar por seu lado O amor pode ter o calor O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Pra quem bebe a sua água Que muito tempo foi sozinho Que a seguir a serra que o seu fio se peca do Tem filhos? Tem filhos nosso apartamento Que desreparam no círculo Lá na roça Tem filhos nosso apartamento Só que você é elevado Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte É um ofício Só precisa cuidado Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício Aldo e você Pode estar Do seu lado O amor É um 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 amor Pra quem bebe a sua água É um amor É um amor Acabou 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 Eu amo, cara!